Música Um dos maiores desafios da nossa geração, sem dúvida, é o tema da alegria e da felicidade. É possível ser feliz? É possível ter uma vida alegre? E se sim, como? De qual maneira? Se a gente pode usar um machal, uma parábola, entre aspas, qual seria a alegria do sol? Iluminar. O principal objetivo do sol é iluminar, é dar luz para o mundo. Segundo, qual é o propósito, o objetivo de uma árvore? Dar seus frutos. E aí a gente vê que o ser humano não é diferente. Qual é a maior alegria do ser humano? Uma alegria sólida, consistente, verdadeira, sem dúvida, é ter um objetivo na vida. Tem um sentido, tem um propósito. Casar, ter filho, fazer uma família, trabalhar. A gente fala que o propósito e o sentido da nossa vida, principalmente, é fazer algo que a gente possa ajudar o mundo. Ajudar o nosso grupo, ajudar a nossa comunidade, ajudar nossos amigos, ajudar nossa família. Impactar o mundo com algo positivo que a gente tem. Isso é o propósito de vida. E a gente vê que uma pessoa, que ela vive sua vida com sentido e propósito, a chance dela ser feliz, de ser alegre, é muito maior do que uma pessoa que acorda de manhã e não tem motivo pelo qual levantar. Não sabe o que vai fazer durante o dia, como o famoso ditado que a gente fala, deixa a vida me levar, eu não sei se hoje eu vou para a direita, para a esquerda, não sei quem vai me ligar, que mensagem vai chegar, qual o norte que minha vida vai tomar. Isso aí é uma situação mais propícia para tristeza e para depressão. Mas uma pessoa que tem um propósito, um sentido, um objetivo claro de vida. E pouco a pouco, não importa a velocidade, mas ele pouco a pouco vai alcançando os seus objetivos, ele tem um sentido, ele sim vai ser feliz e vai ter muita alegria. Por que eu estou falando isso? Justo agora, porque... Quando começa o mês de Adar, a gente tem que aumentar a alegria. É interessante que o Talmud fala aumentar. Isso quer dizer que o ano todo a gente tem que estar feliz e alegre. Mas no mês de Adar, a gente aumenta. A gente tem que duplicar, triplicar a nossa alegria. E uma dica prática que o Ben Israim diz. Como se sentir feliz? Como se sentir alegre? As mesmas letras da palavra Besimcha, que é com alegria, a palavra Marchavá, que é pensamento, tem as mesmas letras da palavra Besimcha. Você quer estar em alegria? Você quer ter felicidade? Besimcha? Cuide da sua Marchavá. Cuide do seu pensamento. Uma pessoa que escuta, que vê, que pensa, que imagina coisas boas, coisas positivas e alegres, ela vai se sentir feliz e alegre. É interessante também que a Torá fala... O cérebro, ele tem o poder de governar e de controlar o coração. Como? Através dos pensamentos. Os teus pensamentos, eles influenciam e causam o seu sentimento. Que a gente possa agora, no mês de Adar e em Purim, e durante todo o ano, estender essa alegria. Ter uma vida verdadeiramente feliz, alegre, cuidando dos nossos pensamentos para que cada vez mais possamos se sentir melhores e mais alegres. Porim, Sameach a todos.